A Mauri Júnior opera no bailão A Mauri Júnior opera no bailão Meu telefone tá cortado A minha conta encerrou O meu carro tá quebrado O meu time rebaixou Eu estou desesperado A mulher me abandonou Tô com um beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dar pra mim Se eu tirar a roupa e dar pra mim Se eu tirar a roupa e dar pra mim A Mauri Júnior virou Eu tô com um beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dar pra mim Eu tô com um beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dar pra mim Se eu tirar a roupa e dar pra mim Se eu tirar a roupa e dar pra mim Eu estou desempregado Meu aluguel atrasou Meu telefone tá cortado Minha conta encerrou O meu carro tá quebrado O meu time rebaixou Eu estou desesperado A mulher me abandonou Eu tô com um beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dar pra mim Eu tô com um beco sem saída Agora chegou o fim Se eu te contar a minha vida Se eu tirar a roupa e dar pra mim Se eu tirar a roupa e dar pra mim Você tira a roupa e dá pra mim Vai, vai Simbou Alô, Barbosa de São Paulo Alô, Bahia Ai Ah, Maurício Júnior O pé Alô, Bahia Vai Vim A Maurício Júnior Vim É carro de som, é a nova condição Escuta o pancadão, esse é o som do meu carrão É carro de som, é a nova condição Escuta o pancadão, esse é o som do meu carrão Falaram tanto da picape, tô de nada Que eu fiquei na minha Ela já foi, mora com a fusquinha Falaram tanto da picape, tô de nada Que eu fiquei na minha Ela já foi, mora com a fusquinha Sem essa, não é diferença não Pode ser BMW, qualquer carro, caminhão Sem essa, não é diferença não Pode ser BMW, qualquer carro, caminhão Só tem que ter o grave pra escutar o pancadão Só tem que ter o grave pra escutar o pancadão Vá 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 Alô, carvalão de produção Em Montes, claro Aquele abraço, caro Vá Alô, Luiz Em Anápolis Aquele abraço, caro Vá Reborda 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 Você, seu corpo de moto É carro de som, é a nova condição Escuta o pancadão, esse é o som do meu carrão É carro de som, é a nova construção Escuta o pancadão, esse é o som do meu carrão Falaram tanto da picape turbinada Que eu fiquei na minha Ela já foi morar com o cusquinha Falaram tanto da picape turbinada Que eu fiquei na minha Ela já foi morar com o cusquinha Sem essa, não é diferença não Pode ser BMW, qualquer carro, caminhão Sem essa, não é diferença não Pode ser BMW, qualquer carro, caminhão Só tem que ter o grave pra escutar o pancadão Mas só tem que ter o grave pra escutar o pancadão Reborda 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 Levanta Seu corpo de moto Reborda Reborda Alô, Goiânia A Maurício não viveu A Maurício Saúde bate forte no meu peito Tentei esconder e não tem jeito Na solidão Por mais que eu procuro te esquecer A grande é a vontade de te ver Paixão Alguém viu ela, por favor Vai Uou, 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 uou Oh, SOS, por favor Oh, Brasil, abraço do Amaldir Jumbo Alô, meu amigo Doutor Rumi Domar Da cidade de Canguinaçu Aquele abraço gravou Vai, vai, vai Saudade bate forte no meu peito Tentei esconder e não tem jeito A solidão Não é mais que eu procure te esquecer A grande é a vontade de te ver Paixão Oh, 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 oh Alguém viu ela, por favor Vai, vai Oh, 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 oh Conta pra ela como estou Oh, 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 oh A solidão me sufocou Vai, vai, vai Oh, 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 oh Oh, SOS, por favor Oh, 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 oh Alguém viu ela, por favor Oh, 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 oh Alô, oh, 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 oh Conta pra ela como estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh A solidão me sufocou Vai, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, SOS, por favor Alô, oh, 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 oh Alô, amigo Alô, Alisson Alô, Alisson Grande locutor Um abraço, garoto Vai Tá bonito Vai 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 Simão Alô, meu amigo César Duarte Na cidade de Minasul Essa é pra você, campeão Vai Vai Às vezes é preciso esquecer o que passou Às vezes é preciso seguir por outra estrada Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora, a gente chora Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora, a gente chora Chora de saudade, chora de amor Tudo fica triste, depois que tudo acabou Chora de paixão, chora todo dia Quando o amor se acaba, morre a alegria As vezes é preciso esquecer o que passou Às vezes é preciso seguir por outra estrada Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora, a gente chora Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora, a gente chora Chora de saudade, chora de amor Tudo fica triste, depois que tudo acabou Chora de paixão, chora todo dia Quando o amor se acaba, morre a alegria Alô meu amigo Leirinho, aí de Minas Sul Essa é pra você, campeão Tô lá no Tenkonju A Mauri Júnior, oferta do baile Vai, 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 vai A Mauri Júnior ao vivo Pode rebolar, pode remexer no forro A Mauri Júnior, você dança pra valer Alô, meu amigo, ventania em São Paulo, aqui é um açugarão Pode rebolar, pode remexer, no forró do Mauro e Junho você dança pra valer Pode rebolar, pode remexer, no forró do Mauro e Junho você dança pra valer Mexe, 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 mexe pra valer, bota a mão na cinturinha, dança até amanhecer Mexe, 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 mexe pra danar, bota a mão na cabecinha, dança até o sol raiar Mexe, 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 mexe pra valer, bota a mão na cinturinha, dança até amanhecer Mexe, 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 mexe pra valer, bota a mão na cinturinha, dança até amanhecer Vai, 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 alô, goiô, ômó A Mauri Júnior rirou, o fera do bailão Vai, 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 é pra dançar forró A Mauri Júnior rirou, o fera do bailão Vai, 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 vai dança até amanhecer A Mauri Júnior rirou, o fera do bailão Hoje já tá tudo diferente A mulherada já quer bater na gente Pratica esporte até de madrugada Chutando bola e brincando pelada Hoje já tá tudo diferente A mulherada já quer bater na gente Pratica esporte até de madrugada Chutando bola e brincando pelada Tem mulher que chuta pra danar Que chuta forte, que chuta pra entrar Tem mulher que chuta pra danar Até a bola murcha, ela chuta pra entrar Tem mulher que chuta pra danar Que chuta forte, que chuta pra entrar Tem mulher que chuta pra danar Até a bola murcha, ela chuta pra entrar Chuta, 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 chuta devagar O povo tá falando, você chuta pra entrar Chuta, 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 chuta com gosto de gás Quem te conhece já sabe que você chuta demais Chuta, chuta, chuta devagar O povo tá falando, você chuta pra entrar Chuta, 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 chuta com gosto de gás Quem te conhece já sabe que você chuta demais Vai, vai, vai Ô, vagabundo, vai É uma mistura de axé com o choro Todo mundo dançando, vai safadinha Vai Vai Hoje já tá tudo diferente A mulherada já quer bater na gente Pratica esporte até de madrugada Chutando bola e brincando pelada Opa! Hoje já tá tudo diferente A mulherada já quer bater na gente Pratica esporte até de madrugada Chutando bola e brincando pelada Tem mulher que chuta pra danar Que chuta forte, que chuta pra entrar Tem mulher que chuta pra valer Só tem a bola murcha, ela chuta pra entrar Tem mulher que chuta pra danar Que chuta forte, que chuta pra entrar Tem mulher que chuta pra danar Só tem a bola murcha, ela chuta pra entrar Chuta, 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 chuta devagar O povo tá falando, você chuta pra entrar Chuta, 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 chuta com gosto de gás Quem te conhece já sabe que você chuta demais Chuta, chuta, chuta devagar O povo tá falando, você chuta pra entrar Chuta, 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 com gosto de gás Quem te come assim já sabe que você chuta demais Vai, 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 amor Sacada, 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 sacada Vai, 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 vai Viva! A Maurizio não viva! Viva! Ô mulher, onde que você estava? Onde eu estava trabalhando? Ô mulher, eu acho que é mentira O povo tá falando que você tá me enganando Ô mulher, onde que você estava? Homem, eu estava trabalhando Mulher, eu acho que é mentira O povo tá falando que você tá me enganando Aonde você foi à noite? Me jogou assim no quim Onde eu passei a noite inteira Me caçapando as bolinhas E aonde você foi de dia? Eu fui numa pescaria Onde eu passei a noite inteira Onde eu passei a noite inteira Encaçapando as bolinhas Encaçapando as bolinhas Onde eu levava a vara E pegava as minhoquinhas Vá, 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 vá Essa mulher, onde que você estava? Vá, 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 E aquele abraço do garoto Faça o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não Vai, 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 vai A mãe vai ter que cozinhar Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Só sabe cozinhar e não se importa em aprender Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Só sabe cozinhar e não se importa em aprender Não cozinho não, não cozinho não Faça o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não Vai, 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 vai Vai, vai, vai A rocha Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Só sabe cozinhar e não se importa em aprender Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Só sabe cozinhar e não se importa em aprender Não cozinho não, não cozinho não Faça o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não Ah, mas vai ter que cozinhar na rocha Eu lavo, eu passo, mas não cozinho não Armarela, deixa A Maurício Júnior, o Ferro do Valente Alô, meu amigo Cavalão Produções Aquele abraço, garoto Cavalão Trabalhando lá na roça, dirigindo pau de arara Custando madeira grossa, tipo de madeira cara Aroeira, jacobá, aldade, pé de pé Eu como melanchofé, dirige até FNM E uma viúva fica monitor no avião Eu boto a vela na gabina, andava pro setão Eu não era bem ditado, não podia pagar não Ela então me deu dinheiro e me tirou a militação Ai, eu quero tirar a B, mas ela quer só se foder Eu quero tirar a B, mas ela paga se foder Só se foder, só se foder, se não foder, ela não paga Vai, safa, vai, vai Alô, Montes Claros de Minas Gerais Um abraço do Amaury Júnior Sacó, 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 sacó Trabalhando lá na roça, dirigindo pau de arara Custando madeira grossa, tipo de madeira cara Aroeira, jacobá, aldade, pé de pé Eu como melanchofé, dirige até FNM E uma viúva fica monitor no avião Eu boto a vela na gabina, andava pro setão Eu não era habilitado e não podia pagar não Ela então me deu dinheiro pra eu tirar a militação Eu quero tirar a B, mas ela quer só se foder Só se foder, só se foder Eu quero tirar a B, mas ela paga se foder Só se foder, só se foder Eu quero tirar a B, mas ela quer só se foder Só se foder, só se foder Eu quero tirar a B, mas ela paga se foder Só se foder, só se foder, se não foder, ela não paga Eieee! Vá, 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 vá! Boa baiana! Simo! Eeeit! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá Essa música eu fiz pra um grande amigo O meu amigo, o cara Vá Simbolo Conheço um cara que é muito religioso Desde criança que ele gosta de rezar Ele é o cara que Deus guarda no trabalho Ele é o cara que Deus guarda pra deitar Ele é o cara que Deus guarda na estrada Ele é o cara mais falado do Brasil Que Deus guarda escondido e ninguém viu Ele é o cara que Deus guarda na estrada Ele é o cara mais falado do Brasil Que Deus guarda escondido e ninguém viu Vá, vá, vá Vá, 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 vá Simbolo Música Alô, Julião, chega e foge Você conhece Tumim? Conheço ou não? Você não plantou Tumim? Não plantei não Pois vou te ensinar Como Tumim dá Você conhece Tumim? Conheço ou não? Você não plantou Tumim? Não plantei não Pois vou te ensinar O quê? Como Tumim dá Tumim dá no chão Tumim dá no quintal Tumim dá na roça Só tem que moiar Tumim dá na sala Tumim dá na cozinha Tumim dá na pedra Tumim dá em qualquer lugar Você conhece Tumim? Conheço ou não? Nunca plantou Tumim? Não plantei não Hoje eu vou te ensinar Tumim dá no chão Tumim dá no chão Tumim dá no quintal Só tem que moiar Tumim dá na roça Tumim dá até na sala Tumim dá na cozinha Essa dá uma moiaria Vai, 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 vai Entendo no chão Tumim dá na cozinha Tumim dá na cozinha Essa música é uma homenagem a todos os camelôs do Brasil Um abraço amor, eu fui no garoto Saí da roça de um humilde interior Pensei que fosse facinho, mas muito demorou Homem e poeira, virei até logo tosse Hoje eu tô numa boa, agradeço os camelôs Eu agradeço os camelôs Eu agradeço os camelôs Tô bonito, tô podendo, meu sucesso tá rendendo Eu agradeço os camelôs Eu agradeço os camelôs Eu agradeço os camelôs Tô bonito, tô podendo, meu sucesso tá rendendo Eu agradeço os camelôs Alô, vai, ô! Um abraço do Amau e Júlio Viva! Saí da roça de um humilde interior Pensei que fosse facinho, mas muito demorou Homem e poeira, virei até logo tosse Hoje eu tô numa boa, agradeço os camelôs Eu agradeço os camelôs Eu agradeço os camelôs Eu tô bonito, tô podendo, meu sucesso tá rendendo Eu agradeço os camelô, eu agradeço os camelô Vai, vai, como agradeço os camelô, simbora Eu tô bonito, tô podendo, meu sucesso tá rendendo Eu agradeço os camelô, vai, simbora Oh, Brasil, oh, Brasil, oh, Brasil Oh, Brasil, oh, Brasil, oh, Brasil, oh A Mauri Júnior, oh, Brasil, oh, Brasil, oh A Mauri Júnior, oh, Brasil, oh Bate uma bingada pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bate uma bingada pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Quem eu quero não nem quer, mas quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não nem quer, mas quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Oh, sacode, 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 sacode Sim, vai, rebota, rebota, você tem um pouco de morte Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer A mulher largou de mim, disse não tá nem aí Só por causa disso eu vou beber até cair A mulher largou de mim, disse não tá nem aí Só por causa disso eu vou beber até cair Ai, sim, alô meu amigo, a URO Produções Em Novo Oriente de Lina, aquele abraço da Obo Ai, se hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Oh, vai, vai, sacode, 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 sacode Ai, olha pra você contratar o Amão e Júnior Zero, meia, um, oito, quatro, treze Trinta, quarenta e oito Ai A bolica Que mãe, oito, cinco, cinco, três, e sal Five, quarenta e oito Ai, se começou Alô Barbosa E a minha vizinha tá no chão, bebo danado A dona da água passando, morando sozinha Já entro na casa dela, ela já me corresponde Já tá entrando na minha Chega o trate do trabalho, já é quase meia-noite Eu vou jantar na casa dela A gente fica conversando, o tempo vai passando Eu de ouro nas panelas A gente fica conversando, o tempo vai passando Eu de ouro nas panelas A gente vai jantar só depois da uma Depois da uma, depois da uma Mas a gente vai jantar só depois da uma Depois alguma de uma hora da manhã A gente vai jantar só depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar só depois da uma Depois da uma de uma hora da manhã Vai, vai, sacó, 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 sacó A gente vai jantar lá depois da uma Depois da uma, depois da uma Mas a gente vai jantar só depois da uma Depois da uma de uma hora da manhã A gente vai jantar só depois da uma Depois da uma, depois da uma Mas a gente vai jantar só depois da uma Depois da uma de uma hora da manhã Vai, vai, sacó, 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 sacó De novo, sacó, dê, só comeu, tá com o olho vermelho Vai, vai Alô, meu amigo César Duarte Alô, Elinho Abraço, campeão Tu toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Alô, meu amigo leve E procuro te esquecer E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você vê tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Mas cada dia que passa Eu te amo muito mais 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 Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais 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 Eu danço com a morena Eu também danço com a loirinha O safaneiro vai tocando Tocando a noite inteirinha Eu danço com todo mundo Eu vou dançar com quem eu quiser Só ninguém pode dançar É com a minha mulher Eu danço com todo mundo Eu vou dançar com quem eu quiser Só ninguém pode dançar É com a minha mulher Eu danço com todo mundo Eu danço com quem quiser Só ninguém pode dançar É com a minha mulher Simbora! Olha o câmbio da roça aí Vamos formar a quadrilha Vamos dançar Vamos lembrar do interior Simbora! Ah, Maurício Ô, Roberto Jovem, vai Vai! Olha o Archebe Anturado com caldo Simbora! Vá, 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 vá Ô, sanfoneiro Vamos lá! Vai! Vá, 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 vá Simbora! Quer beber? Bebe, bebe, bebe Vem, vem Então vamos fazer Quer beber? Bebe, bebe, bebe Vem, vem Então vamos fazer Tira a roupa, tira a roupa Tira até o sutiã Vamos fazer amor Até de manhã Tira, tira, tira a roupa Tira logo essa blusinha Chega pra cá, meu bem Vamos fazer nossa festinha Tira, tira, tira a roupa Tira até o sutiã Vamos fazer amor Até de manhã Tira, tira, tira a roupa Tira logo essa blusinha Chega pra cá, meu bem Vamos fazer nossa festinha Chega pra cá, meu bem Vamos fazer nossa festinha Aô, vai, vai, vai Sacore Vivo! Todo mundo dança Vai! A Maureja é o vivo Quer beber? Quer beber? Bebe, bebe, bebe Quer viver? Então vamos fazer Quer beber? Bebe, bebe, bebe Quer viver? Então vamos fazer Tira a roupa, tira a roupa Tira até o sutiã Vamos fazer amor Até de manhã Tira, tira, tira a roupa Tira logo essa blusinha Chega pra cá, meu bem Vamos fazer nossa festinha Tira, tira, tira a roupa Tira até o sutiã Vamos fazer amor Até de manhã Tira, tira, tira a roupa Tira logo essa blusinha Chega pra cá, meu bem Vamos fazer nossa festinha Chega pra cá, meu bem Vamos fazer nossa festinha Alô, Cavalão Produções aí, com biciclato Simbora, campeão Divulgador do Amarejão Com a garfoca, alô Vá, 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 vá Caralho Caralho A Maurício Júnior O pé do vale Pega, ô, cabalão Alô, João Bagasso Arró Ai, 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 ai Ai O sanconeiro gosta mesmo é de tocar E o cantador gosta mesmo é de cantar O João Bagasso gosta mesmo é de dançar Então arrota e bote pra arrepiar 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 Vai, vai Então arrota e bote pra arrepiar É na ponta do pé Vai Viva Puxa o colo Vai 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 Viva Carro O sanconeiro gosta mesmo é de tocar Vai E o cantador gosta mesmo é de cantar O porroseiro gosta mesmo é de dançar Então arrota e bote pra arrepiar Na ponta do pé Vai Então arrota e bote pra arrepiar Então arrota e bote pra arrepiar Vai Então arrota e bote pra arrepiar Segura o colo e safoneu Arrocha Carro Está bom companheiro Vai Onde é a última chance que eu quero provar O quanto eu te amo é grande o meu bosta Eu faço o que você quiser Eu faço o que você mandar Eu só saio agora se você deixar Você tem que andar na linha Eu agora vou andar Se você pisar na bola Eu vou ter que te chifrar Ave Maria Você tem que andar na linha Eu agora vou andar Se você pisar na bola Se você pisar na bola Eu vou ter que te chifrar Eu não, mulher Para com essa ideia Me dê a última chance que eu quero provar O quanto eu te amo é grande o meu bosta Eu faço o que você quiser Eu faço o que você mandar Eu só saio agora se você deixar Você tem que andar na linha Eu agora vou andar Se você pisar na bola É ruim Eu vou ter que te chifrar Vai, pó Você tem que andar na linha Eu agora vou andar Se você pisar na bola E aí Eu vou ter que te chifrar Para com isso, mulher Vai, pó A Mauri Júnior Opera do Bailão Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou Demorou, demorou Mas minha vida melhorou Eu que andava na pitimba Agora tô numa boa Andava de cara feia Hoje eu tô sorrindo à toa Comprei um carrão da moda Já não ando mais a pé Tô bonito, tô podendo Odeado de mulher Demorou, demorou Demorou, demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou Demorou Mas minha vida melhorou Eu que bebia cachaça Até álcool desdobrado Hoje que eu estou podendo Só bebo whisky importado Eu que andava sobrando Hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo Odeado de mulher Demorou, demorou Demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou Demorou Mas minha vida melhorou Vai Acreditei no meu sucesso Apostei no meu talento Graças a Deus e minha viola O que eu plantei estou colhendo Tô nas paradas de sucesso O meu teclado tá tinino Tô bonito, tô podendo O meu ibope tá subindo Demorou, demorou Demorou Mas minha vida melhorou Demorou 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 Mas minha vida melhorou Ha, ha Ai Tchá, tchá Demorou Simpo Ai Passa Foda Demorou 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 Mas minha vida melhorou Eu que andava na fitimba Ha, ha Agora tô numa boa É Andava de cara feia Hoje eu tô sorrindo à toa Comprei um carrão da moda Já não ando mais a pé Tô bonito, tô podendo É Odeado de mulher Demorou 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 Mas minha vida melhorou Demorou 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 Mas minha vida melhorou Eu que bebia cachaça Até álcool desdobrado Hoje que eu estou podendo Só bebo whisky importado Eu que andava sobrando Hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo Odeado de mulher Demorou 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 Mas minha vida melhorou Demorou 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 Mas minha vida melhorou Apostei no meu sucesso Acreditei no meu talento Graças a Deus e minha viola O que eu plantei estou colhendo Tô nas paradas de sucesso O meu secrado tá tinino Tô bonito, tô podendo O meu ibope tá subindo Demorou 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 Mas minha vida melhorou Demorou 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 Mas minha vida melhorou Sa себе Segundo Saifodeuro Simbora Ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL